Música Segunda-feira de tarde, tava caindo garoa Cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa E a canoa foi meia Ai, ai, eu fui sentado na proa Música Lá no porto das araras, eu vi o carão de Zagô Vou entrando na mazã, água pesada e coa Jogo água na paná Ai, ai, eu fui sentado na mazã, água pesada e coa No lugar que não dá nada, a gente desacostoa Deixa o meu andar de espera, o despeixe grande a boa Volto a alegre por já Ai, ai, quando eu faço pesca boa O vento partem do sul, vem tentando a saboa A garçada vem à volta, para descer na rua Ela vem de manhã cedo Ai, 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 quando é de tarde ela voa Ai, 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 quando é de tarde ela voa Todas nós daquele vento Quem escuta não enjoa Estando com o meu companheiro Ai, 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 garanta a nossa coroa Obrigado Obrigado, minha gente Obrigado, minha gente